Fala galera do TukTips, no vídeo de hoje a gente vai comparar o Galaxy S21 FE vs o Edge 30 Ultra que é esse smartphone super lançamento da Motorola, que veio super completo mas ele tá bem caro também, ele vem custando na faixa de R$ 5.000 e pouco então a diferença de preço com o S21 FE é bem grande porque o S21 FE vem custando na faixa de R$ 2.600, R$ 2.800 mais ou menos o S21 FE é um smartphone muito bonito, ele tem uma traseira aqui fosca de plástico mesmo três lentes traseiras e ele tem um tamanho muito bom e ele também tem a impressão de digital na tela vamos testar a impressão é, funciona super bem, tem uma precisão boa e ele é um smartphone bem completo ele vem com IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira e a gente não vai ter essa mesma certificação aqui no Motorola, se eu não me engano e o Motorola tem uma traseira aqui com uma texturinha é um conjunto com três lentes traseiras e o que mais se destacou nele foi esse conjunto de câmeras e ele tem essa tela com bordas infinitas também, que deixa ele muito bonito e ele também tem a impressão de digital na tela funciona super bem, tem uma precisão melhor, eu acho, do que a tela do S21 FE e a câmera padrão do Moto E de 30 Ultra é simplesmente 200 megapixels que é uma câmera sensacional e a gente vai ter aí no S21 FE a câmera padrão de 12 megapixels a gente tem lente grandigular nos dois, só que a gente tem uma grandigular mais macro de 13 no Samsung e uma lente grandigular de 50 no Motorola a gente vai ter uma lente telephoto de 12 no Motorola e uma lente telephoto mais retrato de 8 no S21 FE e a câmera de selfie do S21 FE de 32 megapixels e do Motorola de 60 megapixels deixe nos comentários qual câmera que tirou as melhores fotos na sua opinião e os dois vão ter a mesma tecnologia de tela são telas bem parecidas com economia de energia, são telas AMOLED a tela AMOLED a gente sabe que tem pixels pretos desligados então a gente tem economia de energia direto na nossa telinha isso com certeza é muito bom só que a gente vai ter uma diferença porque aqui no Motorola a gente vai ter uma tela de 144 Hz que vai ser uma tela bem mais fluida na hora de mexer no dia a dia ou também para você que quer um smartphone para jogar enquanto o S21 FE vem com aí 120 Hz que já vai ser uma tela fluida só que aqui a gente vai ter uma tela mais fluida ainda as duas telas são full HD+, é claro e em potência de processador que é bem importante a gente quer um smartphone que rode qualquer tipo de jogo ainda mais nessa faixa de preço tem que ser um processador muito top e para você ter ideia aqui no Edge 30 Ultra ele vem com o processador da Snapdragon 8G One Plus então é um dos melhores a gente ainda vai ter um melhor do que ele mas ele vai rodar simplesmente qualquer tipo de coisa no thread voaça porque é um processador super potente e o S21 FE vem com um Samsung Exxon 2100 ele vem com 8 de RAM e o Motorola vem com 12 de memória RAM então já é mais memória RAM e um processador bem mais potente é claro que a gente tem que pensar no preço só que o S21 FE acaba sendo mais inferior não só pelo processador o processador dele é um processador bom só que o problema do processador do S21 FE é porque ele esquenta demais e automaticamente quando o celular está muito quente ele começa a dar umas travadas que a gente não conta com travadas em um celular que custa quase 3 mil reais então a gente vai ter essa diferença que a gente não pode esquecer que o S21 FE é um smartphone que dá problema de travar mas a gente faz o teste no outro do benchmark mas na teoria para você entender melhor mas na teoria a potência de cada processador o S21 FE bate cerca de 745 mil pontos que é uma pontuação muito boa e o Moto Edge 30 Ultra bate cerca de 995 mil pontos que é uma pontuação maior só que a diferença nem é tão grande só que a gente tem que contar que o Edge 30 Ultra é bem mais caro e é claro que ele tem que ser melhor só que o S21 FE vai se sair muito mais inferior não é tanta a diferença assim no Antutu Bem de Marte só que ele vai acabar esquentando então ele vai ficar bem para trás do que o Edge 30 Ultra e os dois tem baterias parecidas quase a mesma miliamperagem no S21 FE a gente tem 4.500 miliampere hora carregamento sem fio e no Edge 30 Ultra é uma bateria de 4.610 miliampere hora só que aqui a gente vê um carregador de 120 watts que vai carregar em 10 minutos 100% de bateria então falando sobre custo-benefício em telas a gente vai dar a tela mais fina do Motorola lembrando que ele tem que ser melhor mesmo mas a gente vem atrás de custo-benefício em processador o Edge 30 Ultra obviamente é melhor só que a gente vai ter muita potência também no S21 FE só que ele esquenta então a gente tem que pensar em outras opções porque eu já descarto só dele esquentar eu já descarto a possibilidade de comprar um S21 FE em 2022 e na bateria a gente tem uma bateria um pouquinho maior aí no Edge 30 Ultra deixe nos comentários qual que você acha que compensa mais se você gostou desse vídeo e quer garantir o seu e o link tá aí na descrição